Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 também ressurgidos teremos parte na vida sede Jesus para nós gozo pascal honra e glória os que nasceram da graça une a vossa vitória glória a Jesus triunfante que a própria morte venceu a ele ao Pai e ao Espírito louvor eterno no céu ele foi constituído por Deus Pai juiz dos vivos e dos mortos aleluia dai ao Rei vossos poderes Senhor Deus vossa justiça ao descendente da realeza com justiça vencer e governe o vosso povo com equidade ele julgue os vossos pobres das montanhas vem a paz ao vosso povo e desça e desça das colinas a justiça este Rei defenderá os que são pobres os filhos dos humildes salvará e por terra e por terra baterá os opressores tanto tempo quanto o sol há de viver quanto a lua através das gerações virado alto como orvalho sobre a relva como a chuva que irriga toda a terra nos seus dias a justiça florirá e grande paz até que a lua perca o brilho de mar a mar estenderá o seu domínio e desde o rio até os confins de toda a terra seus inimigos vão curvar-se diante dele vão lamber o pó da terra aos seus rivais os reis de Tarsis e das ilhas vão de vir e oferecer-lhes seus presentes e seus dons e também os reis de Seba e de Sabá vão de trazer-lhes oferendas e tributos os reis de toda a terra vão de adorá-lo e todas as nações vão de ser filo glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Ele foi constituído por Deus Pai Juiz dos vivos e dos mortos Aleluia todos os povos serão nele abençoados Aleluia libertará libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar terá pena do indigente e do infeliz e a vida dos humildes salvará há de livrá-los da violência e opressão pois vale muito o sangue deles a seus olhos que ele viva e tenha o ouro de Sabá onde rezar também por ele sem cessar vem dizê-lo e honrá-lo cada dia haverá grande fartura sobre a terra até mesmo no mais alto das montanhas as colheitas florirão como no Líbano tão abundantes como a erva pelos campos seja bendito o seu nome para sempre e que dure como o sol sua memória todos os povos serão nele abençoados todas as gentes cantarão o seu louvor bendito seja o Senhor Deus de Israel porque só ele realiza maravilhas bendito seja o seu nome glorioso bendito seja eternamente amém amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém todos os povos serão nele abençoados aleluia Jesus Cristo ontem hoje eternamente aleluia aleluia graças vos damos Senhor Deus onipotente a vós que sois a vós que ereis e sereis porque assumisteis o poder que vos pertence e enfim tomastes posse como rei as nações se enfureceram revoltadas mas chegou a vossa ira contra elas e o tempo de julgar vivos e mortos e de dar a recompensa aos vossos servos aos profetas e aos que temem vosso nome aos santos aos pequenos e aos grandes chegou agora a salvação e o poder e a realeza do Senhor e nosso Deus e o domínio de seu Cristo seu ungido pois foi expulso o delator que acusava nossos irmãos dia e noite junto a Deus mas o venceram e o testemunho e o testemunho que eles deram da palavra pois desprezaram pois desprezaram ao Cristo Senhor e ao Espírito e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos Amém Jesus Cristo Jesus Cristo ontem hoje eternamente Aleluia Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados o justo pelos injustos a fim de vos conduzir a Deus sofreu a morte na sua existência humana mas recebeu nova vida pelo Espírito pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundice mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo Ele subiu ao céu e está à direita de Deus submetendo-se a Ele anjos dominações e potestades os discípulos ficarão muito alegres Aleluia Aleluia os discípulos ficarão muito alegres Aleluia Aleluia quando virão o Senhor ressuscitado Aleluia Aleluia Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo os discípulos ficarão muito alegres Aleluia 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 Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna Aleluia Aleluia A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador pois Ele viu a pequenez de Sua serva desde agora gerações hão de chamar-me de bendita o poderoso fez por mim maravilhas e santo é o Seu nome seu amor de geração em geração chega a todos que eu respeito demonstrou demonstrou o poder de Seu braço dispersou os orgulhosos derrubou os poderosos de Seus tronos e os humildes e os humildes exaltou de bençaciou os famintos e despediu sem nada para os ricos acolheu Israel o Seu servidor fiel ao Seu amor como havia prometido aos nossos pais em favor em favor de Abraão e de Seus filhos para sempre demos glória a Deus Pai Onipotente e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos Amém Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna Aleluia Exultemos de alegria em Cristo nosso Senhor a quem o Pai constituiu o fundamento de nossa esperança e da ressurreição dos mortos aclamemos e peçamos Cristo Rei da Glória ouvi-nos Senhor Jesus que pelo vosso sangue derramado na cruz e por vossa ressurreição entraste no santuário celeste conduzi-nos convosco a glória do Pai Cristo Rei da Glória ouvimos Senhor Jesus que por vossa ressurreição fortalecestes a fé dos discípulos e os enviastes ao mundo para anunciar o Evangelho fazei que os bispos e os presbíteros sejam fiéis mensageiros da vossa palavra Cristo Rei da Glória ouvi-nos Senhor Jesus que por vossa ressurreição nos trouxestes a reconciliação e a paz dai aos cristãos uma perfeita união na fé e na caridade Cristo Rei da Glória ouvi-nos Senhor Jesus que por vossa ressurreição curastes o paralítico que estava à porta do templo olhai com bondade para os enfermos e manifestai neles a vossa glória Cristo Rei da Glória ouvi-nos Senhor Jesus que por vossa ressurreição vos tornastes o primogênito dentre os mortos concedei a participação na glória celeste aqueles que acreditaram e esperaram em vós Cristo Rei da Glória ouvi-nos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal oremos concedeu a Deus que vejamos frutificar em toda nossa vida as graças do mistério pascal que instituístes na vossa misericórdia por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo amém o Senhor nos abençoe nos livre de todo mal e nos conduz a vida eterna amém 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 Obrigado.